Bom dia, Maringá! Hoje eu estou em companhia do presidente da renovação carismática da Cidade Canção de Maringá, Patrick Rodrigues, que vai falar pra gente dessa grande celebração que é a festa de Pentecostes que acontece na cidade de Maringá e nos próximos finais de semana, 4 e 5 de junho. Primeiro, vamos explicar para o nosso leitor o que é essa festa e essa celebração de Pentecostes. Muito bem, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando também. Pentecostes marca o início da igreja, né? Para a comunidade católica, para todos os fiéis católicos cristãos, sabem todos que após a Páscoa, 50 dias exatamente, nós estamos celebrando Pentecostes. Então, ali que o Espírito Santo veio, sobre os apóstolos, sobre Maria, aqueles que estavam reunidos no cenáculo, e é isso que a igreja neste final de semana está celebrando essa solenidade. A renovação carismática católica, enquanto movimento eclesial da igreja católica, nós nascemos justamente desse carisma do Espírito Santo, da vinda do Espírito Santo sobre todos os cristãos. Então, é por isso que nós celebramos com tanta intensidade neste final de semana aquilo que marca o começo da igreja e o início dessa igreja missionária que está aí há mais de dois mil anos levando o nome de Jesus. Isso é Pentecostes, isso é o que nós celebramos neste final de semana. Então, 4 e 5, a festa em Maringá acontece no ginásio Valdir Pinheiro, né? Fala da programação, porque tem cantores, tem missa, tem devoção, tanta coisa que vai acontecer nesses dois dias. Sim, vai ser extraordinário. De fato, a solenidade de Pentecostes se dá no domingo, dia 5. Só que nós vamos fazer, aproveitando o final de semana. Então, sábado nós começamos às 13 horas, ali como você disse, no Valdir Pinheiro, que é aqui na Vila Olímpica, para quem não conhece, né? Começa no dia 4, no sábado, a partir das 13 horas, e nós vamos aproximadamente ter as 22h30. E no domingo, começando às 8 horas da manhã, até mais ou menos às 13 horas. Digo mais ou menos, porque nós podemos ter ali algumas variações de horário, mas pouca coisa. Ali nós teremos missa, nós teremos pregações, louvor, animação, teremos show, teremos adoração, teremos, enfim, uma infinidade de atrações para estes fiéis que queiram se aproximar e passar um final de semana de muita fé, de muita esperança. Afinal de contas, nós passamos dois anos, não é verdade, dentro de uma pandemia, sem poder celebrar juntos. Então, também marca uma reabertura da nossa expectativa, da nossa experiência, de estarmos celebrando juntos com todos presencialmente. Então, quem for até lá, vai ter essas inúmeras atrações, além de estar conhecendo ali, quem é da comunidade católica já, o Valmir Alencar, com o Ministério Adoração e Vida, que é um ministério aí renomado no Brasil. O Davidson Silva, que é um missionário da comunidade Shalom, hoje um grande músico reconhecido no Brasil também. O Gil Mota, que é da Missão Metanoia, de São José do Rio Preto, enfim. Além de tantos outros convidados. Vai ser realmente um evento extraordinário, que vai marcar um tempo novo na nossa fé. E além de tudo isso, ainda tem espaço para solidariedade, né? Porque a entrada é um quilo de alimento. Faça seu convite à população de Maringá e toda a região para participar dessa grande celebração. Com certeza. De fato, a nossa fé também se dá em atos concretos, não é verdade? Então, para você que vai até o evento de Pentecostes, você tem a oportunidade de contribuir, de colaborar, porque nós não iremos cobrar nem um real a sua entrada, mas pedimos o seu apoio, a sua contribuição com um quilo de alimento não perecível no sábado e no domingo também. Esses alimentos, eles serão destinados ao Provo Parque. Que com certeza vai assistir as famílias mais carentes, aqueles que já são acompanhados por um trabalho assistencial. Então, além de nós rezarmos muito, a nossa fé pode se tornar também algo concreto nesse final de semana. E eu conto com você, com a sua presença. E certamente, aquele que é pouco para nós, pode ser muito na vida de alguém. Então, você pode contribuir também através dessa doação. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Agradeço o Patrick Rodrigues, da Renovação Carismática de Maringá, Ligiane Ciola, para o Fato Maringá.